DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? E aí DJ Luan PJ, tem que ser gracinha, porra! Nós tira onda, nós tira onda, com menor novinha, na onda do lança, na onda do lança, na onda do lança. Com menor novinha, na onda do lança, 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 na onda do lança. O DJ do baile deixa as novinha maluca, quando lança esse beat a bunda vai às alturas. Então joga tchuca, então joga tchuca, então joga tchuca, que o bonde vai à loucura. Então joga tchuca, então joga tchuca, então joga tchuca, que o bonde vai à loucura. Lançamento do R do caralho, eu lancei mais uma. Então joga tchuca, então joga tchuca, então joga tchuca, que o bonde vai à loucura. DJ Mandraque, Mago dos Magos, tá ligado né? E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra. Nós tiramos a onda, nós tiramos a onda, com menor novinha, na onda do lança, na onda do lança, na onda do lança. Com menor novinha, na onda do lança, na onda do lança, na onda do lança, na onda do lança. O DJ do baile deixa as novinha maluca, quando lança esse beat, a bunda vai às alturas. Então joga tchuca, então joga tchuca, então joga tchuca, que o bonde vai à loucura. Então joga tchuca, então joga tchuca, que o bonde vai à loucura. Lançamento do R do caralho, eu lancei mais uma. Então joga tchuca, então joga tchuca, então joga tchuca, que o bonde vai à loucura. Então joga tchuca, então joga tchuca, que o bonde vai à loucura.